E essa é sucesso pra bater nos paredores Ela roubou teu namorado, tu veio me procurar Sou o teu advogado, estou aqui pra te ajudar Já mandei uma atimação pra tua amiga e o Nicolau Vou te botar no fórum, eu vou te tacar no pau Eu vou, e eu vou, e eu vou te tacar no pau Roubou o boy da amiga e agora quer pedir perdão Pode pá que amanhã vai chorar no tribunal Vou te botar no fórum, eu vou te tacar no pau E eu vou, e eu vou, e eu vou te tacar no pau E eu vou, e eu vou, e eu vou te tacar no pau E eu vou, e eu vou, e eu vou te tacar no pau E eu vou, e eu vou, e eu vou te tacar no pau Alô, Eric Santana, meu parceiro, tamo junto Ela roubou teu namorado, meu brother Ela roubou teu namorado, tu veio me procurar Sou o teu advogado, estou aqui pra te ajudar Já mandei uma atimação pra tua amiga e o Nicolau Vou te botar no fórum, eu vou te tacar no pau Eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou te tacar no pau Roubou o boy da amiga e agora quer pedir perdão Pode pá que amanhã vai chorar no tribunal Vou te botar no fórum, eu vou te tacar no pau E eu vou, e eu vou, e eu vou te tacar no pau ES Composições Uma música por minuto